Quando eu era menor, eu pensava que eu já estaria casado e com filhos agora. É só que eu nunca tive coragem de chamar ninguém pra sair. Eu sempre fui muito inseguro, mas tá melhor agora. Eu já usei todos os aplicativos de namoro. E todos esses aplicativos, eu paguei a versão premium de todos eles. E eu até ano passado, contratei um serviço que arruma encontros pra você, entende? Caramba. Eu paguei mais ou menos 1.200 dólares por cada encontro. Não foi barato. E pra ser sincero, eu gostei bastante. Porque agora eu tô ficando muito ansioso quando o assunto é namoro online. Eu ainda não contei pra vocês a minha vivência em namoro online. É meio louca. Beleza, conta pra gente. Tipo, uma vez. Faz uns anos isso. Eu dei match com uma garota no Tinder. Ela me deu um endereço e quando eu fui até lá... E você foi roubada. Isso aí. Eu saí do carro, fui até a porta e fiquei esperando ela. E um cara desceu a rua e apontou a arma pra mim. Eu perdi 400 dólares pra ele. E depois disso, eu parei de namorar online por um tempo. Nossa, isso é bem pesado. É super pesado. Tá, eu consegui entender. Então, os namoros desastrosos que te levaram até a Alexi. Conta pra gente como foi a sua história com ela. Isso. A gente deu match no verão passado. No Tinder ou algo parecido? Eu não lembro em qual foi, porque eu tava usando tudo. Entendo. E a gente passou o usuário do Snapchat e a gente começou a conversar todo dia. E depois disso, a gente começou a conversar por ligação, mas tudo dentro do Snapchat. Pelo que eu entendi, se conheceram em um app de namoro, passaram o Snapchat e é lá que vocês conversam. Eu até entendo que você não tem o telefone dela. Mas e as outras redes sociais? Ela tem que ter alguma... Eu acabei de seguir ela no Instagram. Ah. É meio esquisito, porque ela só tem seis fotos no texto. Olha... Tem gente que faz isso mesmo. Eu até entendo. Fale mais sobre ela. Ela é um pouco mais nova que eu. Tem vinte e poucos anos. Ela falou que estuda e que trabalha de noite nos finais de semana e como bartender. Ela é muito legal, é inteligente. Com certeza tem uma beleza que é acima da média. E eu acho que isso é um sinal de alerta, entendeu? Porque pelo que eu vivi, isso não é uma coisa que costuma acontecer no namoro online. Isso é raro pra mim. O outro sinal de alerta que eu tenho que comentar é que ela... Sabe, é que de vez em quando ela pede pra que eu pague o almoço. Então eu acabei comprando pra ela um vale-presente de Chipotle. Ela pediu outras vezes, mas eu disse que não. Tá pedindo você pra pagar o almoço dela? É um pouco estranho. Mas já que você negou algumas vezes, não parece que ela esteja fazendo isso com a intenção de te enganar? É. Eu converso bastante com ela. E na maioria das vezes é ela quem puxa o assunto comigo. Então é por isso que eu quero continuar falando com ela. Porque isso é legal e faz eu me sentir bem. E esse também é o motivo pelo qual eu tô hesitando. Porque eu tô acostumado a sempre investir nas pessoas. E não ter retorno. E a gente já planejou se encontrar, só que não deu certo. Por que não? Teve uma vez que ela ia vir pra cá. E aí a minha escala acabou mudando. E teve uma vez que eu ia pra lá e a minha escala acabou mudando de novo. É uma loucura. E a gente acabou não se encontrando. Então, na verdade, foi você que teve que cancelar os planos? Na maioria das vezes sim. Fui eu. Interessante. E vocês nunca conversaram por chamada de vídeo? Eu não gosto muito de chamada de vídeo. Eu fico super constrangido. Então você nem tenta. E também cancela os planos. Pode ser que ela esteja pensando que o Catfish é você. Eu nunca tinha pensado nisso antes. Mas é. Tá legal. Mostra pra gente o Instagram. É, eu quero ver isso. Então, esse é o Instagram dela. Tá. É, tipo... Ela é linda. Ela é muito linda. Ela tem 12 mil seguidores. Parece ser uma conta verdadeira. Onde ela mora? Minnesota? É, temporada de maiô e Minnesota o tempo todo? Não, mas foi postada no verão passado. Isso. Tá. Mas eu não acho que tenha nenhuma recente aí. E ela tá te seguindo. Isso. Então, isso é um bom sinal. Olha só, quando eu tinha 31 anos, as universitárias também não conversavam comigo. Exatamente, esse é o meu problema. Então, eu entendo a sua preocupação que esse tipo de garota não seja normalmente o tipo de garota que se sentiria atraída por você. Isso.